Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo de hoje, uma novidade que muita gente me pede há bastante tempo A isca Papa Todos da KV Gente pessoal, são 12, 12 cores disponíveis É cor pra caramba E essa isca aqui eu já testei na prática pessoal Como essa isca nada hein Como essa isca é bacana e boa Eu vou mostrar todas as cores pra vocês, mostrar peso, mostrar todas as características da isca Vocês vão amar, tenho certeza disso Bora lá pra bancada pra vocês conferirem isso tudo comigo Bom pessoal, é um exagero de cores, é ou não é? A Papa Todos tem 13, eu falei 12, até eu me confundi São 13 cores disponíveis pessoal Uma isca fantástica, eu já fiz o teste dela Olha, é uma isca muito boa, ela nada muito bem a minha água Faz uma chamaquinha fantástica devido a barbela Vamos pegar uma, mostrar uma pra vocês Depois eu vou passar as cores com mais detalhes pra vocês Olha que cor bonita pessoal Transparente, barriga laranja, com azul Essa aqui é a isca, papa todos Ela tem 10 gramas, é um peso fabuloso pra você arremessar Muito fácil de arremessar O tamanho dela é muito bom, 7,5 centímetros Ação meia água, flutuação extra rápida Agora eu vou passar pra vocês aí, pra vocês verem todas as cores, tudo bonitinho E vou dar mais detalhes Então vamos lá pessoal, nós estamos aqui no site do Espaço Pesca Loja feita de pescador para pescador Colocar aqui ó, papa todos Vou dar o enter aqui, a lupinha né Vou mostrar pra vocês as cores disponíveis, tudo direitinho Aqui é individualmente cada uma delas Vamos na principal que eu vou mostrar todas as cores pra vocês Vai ficar mais fácil Vamos lá, vamos entrar aqui ó, papa todos Tá aqui Característica é aquilo que eu já falei, 7,5 centímetros O nome é papa todos, da KV Tá, peso 10 gramas, excelente pra arremessar Então nós vamos ver as cores agora Primeira cor disponível é essa aqui ó 02, tá, 02 Barriga laranja, transparente, com dorso azul Próxima cor aqui 00, cristal puro Toda transparente, com detalhezinho no rabo Com detalhezinho Toda transparente, cor 00 Cor 00, toda transparente, tá Com detalhezinho vermelho no rabo E no bico aqui ó, na cabeça né Próxima cor 01, transparente, cabeça vermelha Tá, detalhe vermelhinho aqui no rabo E principalmente a cabeça Próxima cor, essa que a gente já comentou 02, transparente, é a primeira Cor 04 Transparente, dorso verde e barriga laranja Essa cor ficou muito show Olha lá, barriga laranja Ela é transparente E o dorso dela é verde Cor top, top, top Cor 05, transparente, dorso preto e barriga laranja Dorso preto, transparente E a barriga aqui ó, laranja Cor 07 Essa cor também eu achei bem, bem legal Ela é transparente com laranja Então ela é transparente, tá Com laranja Cor 09, transparente, dorso amarelo limão E barriga laranja Mais uma corzinha muito top aqui ó Tá vendo? Show de bola Tradicional, branca, cabeça vermelha Cor 011 Tradicional, cor 12 Toda osso Com detalhezinho aqui ó Vermelho aqui no bico E na pontinha do rabo Toda cromada Com as costas aqui, o dorso Na parte de cima preto E a barriga laranja Cor bem bacana também Tradicional, toda prata Cor 41 Dorso amarelo limão Com branco Então ela é branca Com as costas aqui ó O dorso em cima Amarelo limão Tem um detalhezinho vermelho aqui E aqui E aí volta a cor A primeira cor que nós já mostramos a vocês Que é a dorso azul E ela é toda transparente Com a barriga laranja Então essas são as cores que eu tenho pra você Isca top São 13 cores disponíveis Papatodos tá espetacular É isso aí pessoal Gostou da Papatodos? A Papatodos vai fazer estrago É uma isca que não é nova não Tá pessoal Já tá no mercado há muito tempo Muita gente me pedindo Pra trazer aqui pro Espaço Pesca Eu trouxe Agora é com vocês Lembrando Vou trazer o vídeo prático Pescando com ela Pra vocês verem o trabalho Ver o desenvolvimento da isca E ver que a isca é Sensacional Se você gostou do vídeo Deixa aquele like pra gente Se não é inscrito aqui no canal Se inscreva A gente faz sempre conteúdo Com muito carinho aqui pra vocês Valeu pessoal Valeu Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí